Então, o que o Bowser te disse antes? Ah, ele tava perguntando por que a princesa não tava no helicóptero cara de palhaço quando nós devolvemos a ele no Clube Hig. Ah, que merda! Eu me esqueci totalmente disso. Então, o que você falou pra ele? Eu falei pra ele que ela devia ter escapado depois que estacionamos o helicóptero. E que a gente ia achar ela. O quê? Ela tá morta! Por que você falou que a gente ia trazê-la de volta? Porque eu não quero ele comendo sopa de cogumelo no jantar. Se é que você me entendeu. Bom, a gente não pode trazê-la de volta e a gente não pode se esconder do Bowser pra sempre. O que caralhos a gente vai fazer? Relaxa. Eu tenho um plano. Então, esse é seu brilhante plano? Você me disse que esses caras eram médicos. Ah, mas eles são. Não se engane pela roupa deles. Na verdade, eles são pajés. Aham. Olha só. Você tem que se lembrar que é passo-passo rodopio e não passo-passo giro. Que tipo de pajé é você? Não muito bom, eu acho. Bom trabalho, Jeff. Você contratou uns chagás indígenas pra fazer uma dança da chuva. Olha, eles me contaram que podiam ressuscitar os mortos. Ei, gente. O que que há? Desculpa. Acho que eu pensei que essa dança iria funcionar. Eu não tinha notado que era uma dança da chuva. Bem, vocês conhecem alguma outra dança que poderia funcionar? Você conhece alguma dança? Bem, você se lembra que fizemos aquela? Ah, é. Talvez ela funcione. A única outra dança que nós sabemos fazer é a sequência de abertura de Cats. Nós podemos dançá-la, se quiserem. Cats? Eu adoro Cats! Jeff, tu tá zoando? Ah, não. Quero dizer... Ah, o que que há de errado com vocês, chagás? Me mostra dessa bastarde. Então, aquele plano foi um fracasso total. E qual seria a sua próxima ideia brilhante, hum? Não se preocupe. Eu tenho um plano B. Nós somos o dupla-caratê número 1. O que podemos fazer por vocês dois? A gente só queria saber se vocês têm um remédio ou erva de algum tipo que possa ressuscitar os mortos. Oh! Nós temos exatamente o que precisam. Essa é uma planta medicinal antiga. Planque-a perto do corpo e veja ela trazer nova vida a ele. E se isso não funcionar, isso deve resolver. Esse é o doce da sorte! Doce da sorte é das superpoderes. Talvez ressuscita os mortos? Tá certo. Isso é tudo, então. Jeff, você não vem? Já vou, só um segundo. É que eu preciso de uma coisa. Vocês teriam alguma pomada pra esse fungo que tá crescendo nos meus Países Baixos? Doce da sorte! Beleza. Então é só plantar isso daqui. É, isso deve funcionar. Tá ok. Acho que é só esperar alguns minutos. Você acha que tá funcionando? Eu não tenho certeza. Tá sentindo um cheiro estranho? Um pouco. Eu achei que você tivesse peidado ou algo assim. Não, não fui eu. Meu Deus, tá piorando! Ah, isso é podre! Aquela planta não serviu pra nada, além de feder pra cacete! Vamos tentar o doce da sorte. Boa ideia. Já tá funcionando? Sei lá. Tá funcionando pra você? Não, não acho que vai funcionar. Mas era realmente delicioso. Oh, uau! Isso é muito gostoso mesmo. E tá melhorando o meu fungo. O quê? É, nada. Cara, você é um fungo. Uh-oh. Eu me esqueci disso. Acho então que aquilo crescendo lá embaixo era apenas eu me reproduzindo. Então esse doce da sorte deve ser equivalente a uma pílula anticoncepcional? Ou então você acabou de dar um aborto fungicida? É melhor você ter outro plano. E é melhor funcionar! Porque se você não tiver outro plano, ou se o plano que você tiver não funcionar, a gente tá fudido e vamos ter que confessar pro Bowser. E aí? Eles nos matam! A não ser, é claro, se o Mario e o Luigi nos acharem primeiro e se vingarem da gente por termos matado a princesa e daí eles matam a gente! Não se preocupe. Eu tenho um plano C. Muito bem. Eu fui até a cabana do Kamek e ele disse que podia nos ajudar. Sério? E o que ele disse que poderia fazer? Ele disse que nós temos que dar um sapinho pra um cara chamado Warts comer. Ok... Rapaz? Uou! Eu acho que o Wart é o pai desse sapinho. É, mas nós temos que fazer o que o Kamek mandou. Joga ele na boca do Wart. Pensando nisso, acho que eu me lembro do Kamek falando muito mal desse Wart. Eu acho que ele mandou alimentar o Wart com seus filhos só pra fuder com ele. Talvez. Vamos só dar o fora daqui logo. Eu não acredito que a gente passou por tudo isso só pra conseguir um cogumelo one-up. É, aquilo foi fudido. Eu não acredito que o Kamek fez aquele sapão comer seus filhos sapinhos. E eu não sabia que um cogumelo one-up era tudo que a gente precisava. Mas se pensar bem, onde é que a gente ia achar um one-up? Nós não sabemos onde procurar. Pois é. Acho que eu tô vendo os pés dela pra fora ali. Tá com o one-up lá. Ah, merda. A gente devia ter tirado a bola primeiro. Acho que você tem razão. Você acha que depois do Kamek enganar o Wart a comer o próprio filho que ele não seria burro o suficiente pra fazer isso dez minutos depois? E ele fez... É. Tá legal. Espero que funcione dessa vez. Ok. Rápido. Pega ela. Ah, porra. O Mario pegou ela. Merda. O que a gente faz agora? Enfim. Um de nós vai ter que contar pro Bouncer que o Mario pegou ela. De novo. Tá bom. Você conta pra ele. Nada disso. Você conta pra ele. Mas foi você que disse que traria a princesa de volta. E a gente podia. Se você tivesse chegado o helicóptero mais perto, talvez eu teria pego ela antes do Mario. Eu não podia chegar mais perto. Se eu chegasse, ela teria sido triturada pela hélice que nem aquele toad da última vez. Ok, ok, ok. E que tal isso? Nós contamos pra ele ao mesmo tempo. Ele não mataria o mensageiro se fossem dois de nós, né? Tá bom. É. Oi, Recupa. O Mario resgatou ela. Esse episódio é um oferecimento de... Doce da Sorte! Nós chamamos o Tupacarate número 1. Número 1. É quando precisamos de poder incrível. Precisamos de Doce da Sorte! Doce da Sorte! Doce da Sorte te faz voar como um pássaro. No, como águia brunhosa. Te deixa forte! Um forte! Muito forte! Oh! Doce da Sorte, Tita. Super poderes. Doce da Sorte, atento. Espada, aleatória, uns... Machucou minha boca! Tua boca é fraca! Então quando precisar de uma melhora, como a Doce da Sorte! Doce da Sorte! Morra! Dá-se na sorte! Rombe Agrónia Goodbye! Later這邊 Oi, garotos! OLHA SÓ NÓS REALMENTE CONSIGUEMOS RESSUCITAR OS MORTOS VIL? Eu te disse que eu era um bom Pajé É, acho que eu te devo uma coca